A procissão com a bandeira abriu oficialmente nesta sexta-feira, dia 19, a festa religiosa de São Sebastião na paróquia de São José. Na primeira noite do novenário, a celebração ficou por conta do padre Adriano Manuel, ex-paro de Xangrande. Nos próximos dias, outros padres da região devem participar das celebrações. O novenário em homenagem a São Sebastião segue até o dia 28 de janeiro. No encerramento, os fiéis participarão da procissão com a imagem do santo, que percorrerá várias ruas da cidade. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião!